E aí galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de Mesozoica galera E nessa gameplay aqui a gente vai construir o paddock ou recinto dos Kentrossauros Eu isolei ele aqui numa região onde vocês podem ver tem um pouco de pedra, tem a caverna dos Tarbossauros Aí tem umas rochas aqui, depois do lado tem o paddock dos Edmontossauros, tem uma cobertura de pedra Então pra não deixar meio que faltando alguma coisa, eu já adicionei aqui algumas pedras aos arredores Olha o bichinho aqui meio pra fora da cerca, olha que bugue Galera, quando acontece isso, os humanos se desesperam, saem correndo e o parque fica um mar de lag galera É isso mesmo, o parque fica travado do lag, mas só a gente coloca ele normalmente pra dentro do paddock E o desempenho volta tudo ao normal Então caso vocês notem uma queda de FPS, é este o problema, tá? É bug do próprio game, ok? E já pra começar, vou adicionar aqui dentro do paddock algumas pedras, tá? E enquanto eu adiciono essas pedras galera, já vou pedindo pra vocês aí ó Se você não assistiu os dois episódios da série do Ronaldinho galera, assiste porque eu garanto, eu garanto mesmo que vocês vão amar Não é uma gameplay, é meio que um documentário galera, com ângulos e câmeras diferentes da convencional Então galera, se você não conhece a história do Ronaldinho, tente conhecer porque você vai se apaixonar Eita, olha isso! Bom, então vamos colocando aqui agora as nossas pedras dentro do paddock Vou colocar galera, alguma pedra meio esticadinha aqui Vamos lá, esticou, beleza? Vamos esticar ela pra essa direção também Tamanho? Não tanto galera, vamos afundar ela agora Beleza, tá bom? Mas vamos encostar ela mais na cerca, aqui assim Prontinho Vamos lá hein Agora vou colocar algumas árvores Pra combinar com as árvores que já estão lá fora, tá? Bom, primeiro eu vou colocar duas árvores bem Na verdade eu vou colocar três árvores bem coladas aqui Vou colocar uma aqui Sempre colocar árvore nos cantos das cercas Porque assim a gente evita que os dinossauros vá pra elas, entendeu? Daí acaba que não buga, tá? Como eu mostrei e disse pra vocês Hum, vou colocar aqui dentro, lá fora Quer dizer, lá fora e dentro, né? Bom, certinho, feito Agora eu vou colocar uma árvore mãe aqui Vai ser uma árvore bem grande, tá? Bem grande mesmo Vai ser uma árvore gigante Isso aqui é a árvore mãe do paddock Alguns paddocks tem, outros não, tá? Que é meio que a sombra de meio-dia pra eles Olha aí galera, olha o tamanho da árvore Eita, essa é gigante, hein? Ela vai ficar um pouquinho pra dentro da terra E vai ter um grau de inclinação, tá? Beleza, agora a gente gira aqui um pouco E tá feito galera Árvore mãe, prontinha Hum, agora pra não ficar muito cru em volta da árvore A gente tem que adicionar Umas rochas E um pouco de vegetação Procurando aqui a vegetação Eita, cadê? E já vou pedindo pra vocês também galera Vamos deixar nesse vídeo aqui Mil likes galera Quando esse vídeo atingir mil likes Eu trago a outra parte pra vocês, ok? E por que eu peço likes galera? Porque eu sei que Leva alguns dias pra bater a meta Então é o tempo que eu preparo aí A nova gameplay, tá? Então É basicamente essa aí a explicação que eu tenho A dar pra essas metas de likes, tá? Então quando eu atingir mil likes galera Eu trago aí o outro capítulo E vocês já comentam O que que vocês querem Se querem Alberto Saus Hum Maia Saur Ceratops E por aí vai, ok? Se vocês querem que eu repita algum dinossauro Porque ainda temos poucas opções De dinossauros aqui no Mesozoica, tá? Não temos uma variedade Tão grande quanto no The Isle Por exemplo Ou Jurassic World The Game Nossa, Jurassic World The Game tem Dinossauro até que nem sonha existir Claro, né? Tem híbridos Mas enfim Colocando aqui as nossas árvores Agora a gente dá uma inclinadinha também Porque elas merecem Ih, tá meio difícil de Aê, consegui Inclinadinha Joga ela mais pra dentro Beleza Essa aqui tá difícil de pegar, hein? Aê, consegui Coloca ela pra dentro Dá um grau de inclinação aqui Pra cá Ih, tá ficando pronto O sorvetinho, galera Olha como é que tá ficando Eu tô gostando do resultado Tá ficando legal, hein? Bom, agora essa aqui vai Um pouquinho pra dentro da terra Pra ser um Digamos que uma plantinha menor Não ser uma árvore adulta ainda Formada Dá sempre umas diminuídas aqui Colocar mais algumas Mas em pontos estratégicos pra Como é que eu digo? Não deixar os dinossauros presos nas árvores, tá? Pra sempre ter uma passagemzinha pra eles Vou dar uma girada nessa aqui E Beleza Olha aí, galera O que vocês estão achando do cantinho do paddock? Vou clarear aqui Pra vocês verem Olha aí como é que tá ficando Porém, claro A gente vai adicionar vegetação no chão ainda Vamos adicionar Alguma paisagem rochosa E por aí vai, ok? Então Sem parar Vamos indo Vou colocar mais uma pedra aqui Em um local mais Um Mais amplo Tipo Deixa eu dar uma analisada aqui Vou colocar aqui Esse aqui vai ser um paddock bem rochoso Tá, galera? Bem rochoso mesmo Já que estamos perto de cavernas, né? Então vai ter umas rochas aqui Bem brutas Digamos assim Olha só Vamos colocar Então a gente coloca ela aqui Sem Tirar a naturalidade das árvores, tá? Vamos ver Hum É, até que ficou legal isso aqui Hum Curti Agora a gente coloca só uma pedrinha aqui do lado Pra Deixa eu ver o ângulo Aê Não Aqui a gente ajeita tudo Beleza, galera Aí, ó Tá ficando bom o negócio, hein? Tô curtindo o resultado Já comenta aí O que vocês estão achando, hein? Hum Vamos colocar aqui agora Um pouco de vegetação Vamos trabalhar na vegetação do paddock, tá? Colocar sempre aqui nas Como é que eu digo? Nas raízes das árvores Pelo menos alguma coisinha, né? Pra não ficar muito crua Já que estamos falando de ambientes naturais É normal que a vegetação Seja bem densa, tá? Principalmente a vegetação baixa Então, ih Aí nem se fala Hum Vamos colocar isso aqui Opa Tá ficando bom o negócio Vamos espalhar aqui essa vegetação Olha aí como é que tá ficando Já tá dando um tom mais verde No local Vamos ter que colocar aqui também Aqui Ali Pronto Beleza, galera Tá ficando bom Vamos ver o resultado de perto Com a visão do dinossauro Quando a gente adicionar eles ao paddock Quero ver na visão deles Vamos ver o que os Kentros vão achar disso aqui Hum Vamos lá Beleza Aqui agora a gente tem que colocar uma vegetação também Prontinho Nessa parte aqui eu não vou colocar tanta dessa vegetação muito verdinha, tá? Ao redor dessa árvore aqui É, nesse nível está bom E já que estamos num clima de cavernas e rochas Que tal Esta caverna aqui? Bom Vamos terminar de decorar então, galera Vamos colocar aqui Uma pedrinha Só pra evitar que os Kentros Entrem pro lado da cerca, tá? Tipo Vamos colocar essa pedra aqui Pra fechar aqui a passagem Porém, claro A gente vai dar uma crescida Pra gente meio que preencher Esse vazio aqui, tá? Vamos encher aqui Encher aqui Hum Encher aqui Vamos jogar lá pro canto agora Hum Deixa eu ver Beleza E aí, galera Vocês acham que tá ficando bom? Vamos colocar aqui agora Hum Deixa eu ver Uma vegetaçãozinha Claro Na entrada da caverna Sem vegetação Fica difícil Hum Cadê? Aqui Vamos colocar essa vegetaçãozinha aqui no canto Vamos pegar mais um desses aqui Vamos crescer um pouco, tá? Aqui Cresceu Cresceu E cresceu Aí, agora sim Vamos dar um duplicado aqui Vamos jogar um pouco pra cá Dar aquele giro E certo, galera E aí O que vocês estão achando da caverna? Vocês tem que ver na visão do canto, tá? Vamos pegar um canto Vamos entrar ali Aí sim a gente vai ter um Uma visão melhor Bom Vamos colocar um pouco dessa vegetação aqui também, tá? Volta Dentro da caverna Eu não vou colocar tanta Pra não ficar Muito preenchido também dentro Dentro tem que ser mais de boa Já que não entra muita luz do sol Então As plantas não se desenvolvem muito bem lá dentro, tá? Porque não tem luz, claro Bom Vamos lá Vamos lá Então, agora, sem muita enrolação, vamos colocar os quentrossauros aqui dentro, tá? Vamos lá buscar a incubadora, movimentar ela aqui. Vamos colocar apenas três quentrossauros. Dependido do tamanho deles, a gente coloca mais, ok? Bom, temos aqui... Hum, não temos skins. Vamos ter que ir atrás das skins, galera. Bom, então primeiro já vai esse Safari Voyager. Safari Voyager, beleza. Vamos lá pro Chase. Enquanto ele já está aí incubando, vamos lá buscar, hein? Vamos no Roadmap. Aqui está, galera. Olha, ele é sozinho. Maravilha, vai ser muito bom. Então, vamos lá. Sunside. Hum, esse aqui é bem básico, né? Vamos lá, vamos buscar outro. Olha, o Blowchill. Esse aqui já está mais bonitinho, galera. Está bem decorado. Vamos buscar aqui na instância rara. Headseils. Hum, esse aqui é bonito. Vamos ver aqui na porta. Interestelar. Olha, legal, hein? Curtiu o nome. Interestelar. Desencomun novamente. Lunar. Lunar é bem bonito também. Já comenta aí qual skin você achou que é mais bonito. Rose. Será que acaba aqui? África. Olha, África é bonito, hein? Vermelho. Arctic Lizard. Hum, legal. Meio cinza. Porém, sem muitos detalhes. Aquatic Green. Aquático verde. Vamos buscar mais? Hum, acabaram-se as skins do Kentrosaurus. Então, porém, temos que dar uma avaliada nessas skins. Porque foram muitas skins para poucos dinossauros que a gente vai colocar. Pelo menos, por enquanto, tá, galera? Não é definitivo. Pode ser que futuramente a gente coloque mais. Bom, vamos lá ver o Dinosauros. Hum, já colocamos esse. Temos aqui o África. Esse aqui tem que ir, galera. Esse aqui tem que ir. Vamos ver aqui agora o Red Siles. Nossa, olha o Blue Shield. Que lindo. Lunar, Interestelar, Rose, Sunside, Arctic Lizard, Aquatic Green e acabou. Então, galera, eu acho que eu vou colocar. Já coloquei esse. Já coloquei esse. Agora fica a questão. Red Siles ou Blue Shield? Hum, Blue Shield tá bem mais chamativo. Então, vai ser ele mesmo. Pronto, coloquei ele aqui. Vamos ver se já nasceu. Acho que já nasceu. Olha ali, galera. Que bonitinho esse aqui. Olha, vamos ver de perto a cor, como é que tá. Olha só como tá bonitinho esse aqui. O que eu acho interessante nele é essa ponta que sai aqui meio que de cima do sovaco do dinossauro. Olha só. Bom, vamos ver os outros. Vamos esperar os outros nascerem. Vamos sair aqui da incubadora. Demorou um pouquinho, hein? Esses demoraram. Ih, seus filhos. Quer dizer, meus filhos, né? Olha lá, nasceu mais um. Deixa eu controlar ele, porque eu quero ver de perto. Vamos sair. Esse aqui é o vermelhinho. Olha aí, galera. Esse aqui tá bonitão, hein? Mas aquele primeiro lá, olha, tá lindo também. Vamos ver o ataque dele? Como será? Deixa eu ver. Eita, bichinho nervoso. Vamos ver o grito. Opa, olha aí, galera. Esse aqui é lindão, hein? Olha no sol, que lindo. Cara, me dá um pouquinho dessa beleza pra mim. Olha que entrada bonita, galera. Tem uma paredona de rocha aqui. O dinossauro já entra e pensa. Nossa, que lindo isso aqui, menino. Olha aí, ó. Entramos na caverna deles. É, galera. Pelo visto, a caverna é bem grande. Vai dar pra eles... A dimensão da caverna ficou bem top pra esse dinossauro. Olha só. Vai dar pra sobreviver os três aqui dentro numa boa pra fugir da chuva. Quem sabe, se um dia aí vão acrescentar chuva aqui no Mesozoica, né? Coisa que eu acredito que sim. Pode acontecer. Mas, ultimamente, desde o seu lançamento, se eu não me engano, teve apenas uma única atualização, tá? Então, vamos esperar aí, pelos desenvolvedores do game, as novidades. Bom, vamos fazer o caminho aqui agora pros humanos passarem, que eu não fiz nem no paddock dos Edmontosaurus. Já vamos fazer aqui agora o combo, tá? Essa distância tá boa. Prontinho. Agora a gente vem aqui, mais ou menos, e já faz o retorno, tá? Aí depois a gente faz umas... Como é que eu digo? A gente cobre com uma vegetação, alguns locais que não tem muita visão, por exemplo, aqui e aqui. Daí, quando chegar mais ou menos aqui, a vegetação fica rala e acaba. Pra eles terem total visão sobre os dois paddocks, tá? Bom, então, vamos colocar aqui também a água. Aí, fechou. Prontinho. Depois a gente faz aí umas melhorias pra cobrir essas partes de cimento, porque senão fica muito artificial. E essa não é a intenção do meu parque, pelo menos, né? Bom, então, é isso aí, galera. A gente só vai adicionar as comidas aqui. E se você gostou desse vídeo, não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o like, porque é muito importante, ok? Valeu! Até as próximas gameplays. Tchau! 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 Obrigado.